Afinidade com o robô motorizado Desde menos sou treinado Viciado em adrenalina Aos 17 fuga do primeiro enquadro Aos 37 taxado Por causa da melanina E se é verão, vou de taquitá, vou trombo a altureza E se ela quer, vou de esportivo, vou buscar princesa E para a cidade pros bandoleiros viram normal O lesino, uau, uau, uau E nós para tudo na Baixa do Capital Seja na praia ou lá na beira do canal Recordações, lembrei de um tempo, meu grau E nos meus versos sempre fui original Nós para tudo na Baixa do Capital Seja na praia ou lá na beira do canal Recordações, lembrei de um tempo, meu grau E nos meus versos sempre fui original Afinidade com o robô motorizado Desde menos sou treinado Desde menos sou treinado Viciado em adrenalina Aos 17 fuga do primeiro enquadro Aos 37 taxado E se é verão, vou de taquitá, vou trombo a altureza E se ela quer, vou de esportivo, vou buscar princesa E para a cidade pros bandoleiros viram normal O lesino, uau, 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 uau E nós para tudo na Baixa do Capital Seja na praia ou lá na beira do canal Recordações, lembrei de um tempo, meu grau E nos meus versos sempre fui original Nós para tudo na Baixa do Capital Seja na praia ou lá na beira do canal Recordações, lembrei de um tempo, meu grau E nos meus versos sempre fui original